Quem foi Alessandro Volta? Alessandro Volta foi um físico italiano nascido em Como, Itália, em 18 de fevereiro de 1745. Desde criança ele não demonstrava sinais de fala, o que levou sua família a temer que ele fosse burro ou não muito inteligente. Mas felizmente seus medos estavam equivocados. Desde cedo, Volta mostrou interesse no mundo ao seu redor e queria se tornar um cientista, desafiando a vontade de sua família que desejava que ele se tornasse um advogado. Algumas fontes afirmam que desejavam que ele fosse padre. Volta tornou-se professor de física na Royal School of como em 1774. Sua paixão pela eletricidade o levou a várias invenções ao longo de sua vida. Em 1775, ele melhorou o eletróforo, um dispositivo usado para gerar eletricidade estática e transferi-la para outros objetos. Volta também descobriu e isolou o gás metano em 1776. Três anos depois, foi nomeado para a cadeira de física na Universidade de Pavia. Volta inventou em 1777 um eudiômetro muito melhor do que qualquer outro que havia antes. Um eudiômetro testa a quantidade de oxigênio presente no ar para determinar a qualidade da respiração. O eudiômetro de Volta era superior aos outros porque usava hidrogênio como gás que reage com o oxigênio, dando uma reação limpa e confiável. Em 1791, um amigo de Volta, Luigi Galvani, anunciou que o contato de dois metais diferentes com os músculos da perna de um sapo resultou na geração de uma corrente elétrica que fez a perna se contorcer. Galvani interpretou isso como uma nova forma de eletricidade encontrada em tecidos vivos, que ele chamou de eletricidade animal. Mas Volta, com sua visão científica e determinação, começou a fazer experiências apenas com metais em 1792 e descobriu que o tecido animal não era necessário para produzir uma corrente. Isso provocou muita controvérsia entre os adeptos da eletricidade animal e os defensores da eletricidade metálica. Mas com o anúncio da primeira bateria elétrica em 1800, a vitória foi garantida para Volta. A bateria de Volta, também conhecida como pilha voltaica ou coluna voltaica, foi uma invenção absolutamente crucial no desenvolvimento de nossa civilização baseada em tecnologia. Consistia em discos alternados de zinco e prata, ou cobre e estanho, separados por papel ou tecido embebido em água salgada ou hidróxido de sódio. Foi uma fonte simples e confiável de corrente elétrica que não precisava ser recarregada como a jarra de Leiden. Sua invenção rapidamente levou a uma nova onda de experimentos elétricos, levando os cientistas ingleses William Nicholson e Anthony Carlysly a descobrirem a eletrólise, ou seja, como uma corrente elétrica leva a uma reação química, criando assim o campo da eletroquímica. Volta foi um grande nome da ciência de sua época e recebeu vários prêmios e honrarias, incluindo a medalha Kopley da Royal Society em 1794. Em 1801, ele fez uma demonstração de sua bateria para Napoleão, que o nomeou conde senador do reino da Lombardia. Em 1815, o imperador da Áustria nomeou o professor de filosofia em Pádua, e em 1816, as suas obras foram publicadas em cinco volumes em Florença. Retirou-se para a propriedade da família em Cão Nago, perto de Como, em 1819, e levou uma vida relativamente tranquila e privada até a sua morte, em 5 de março de 1827. O Volt foi nomeado em sua homenagem em 1881. Sem a invenção de Volta não poderia haver tecnologia moderna. A bateria de Volta foi uma invenção absolutamente crucial no desenvolvimento de nossa civilização baseada em tecnologia. A Baia de Volta não poderia haver Companies. O Foi acalmante! Obrigado.